Criminosos usam táxis para praticar assalto na Zona Leste, aqui em Teresina, gente. Dois suspeitos estavam armados e teriam praticado assaltos no bairro Santa Bárbara. Quem vai dar mais detalhes pra gente? Quem, 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 quem? Capitão Tanaka, bom dia! Conte aí pra gente sobre a sua ocorrência. Bom dia! Uma ocorrência aqui envolvendo o taxista. Não foi abordado pela viatura do taxista. Dentro do táxi havia um passageiro, pelo caso, duas armas de fogo, uma revolta 38, celulares, relógios, e agora eles serão levados pra central de flagrante. É bom frisar que esse táxi já vinha fazendo assalto em toda a Teresina durante a semana, principalmente na Zona Leste. Então, quem foi assaltado por ele, quem reconhecer aí pelas fotos, quem se dirija pra central de flagrante, pode ser que, é, não consiga encontrar os seus objetos roubados. Então, eles vão ser levados agora pra central de flagrante, ser autuado por um corte ilegal de arma de fogo, evitando aí que vários assaltos sejam feitos hoje, amanhã, que com certeza eles iam fazer mais assaltos, e serão encaminhados pro sistema penitenciário. Nessa viatura em Rondos, aqui na Zona Leste, nós nos deparamos com esse veículo, já de posse dessas informações a respeito do mesmo, eles se encontravam em atitude suspeita, e ao aproximarmos e darmos voz de parada, o mesmo inventou evadir-se no local. Mas, nesse momento, nós conseguimos fazer a abordagem, e ao verificarmos os elementos que estavam dentro do veículo, nós encontramos duas armas de fogo na cintura dos elementos, foi dado voz de prisão pra os mesmos, e chamado oficial CPI no Capitão Tanaca, e agora fará o encaminhamento deles para a central de flagrante.